Mas e se ela viesse assim na forma de um presente? Como você queria que fosse? Ah, sei lá, né? Já que é surpresa... E você? Se você pudesse escolher um presente, o que deixaria você feliz nesse Natal? Ah, uma boa surpresa! Você é dos meus, Paulista! Você tá atrasado? Eu? Não, não! É... Não, por quê? Ah, sei lá, pensei de te convidar pra gente sentar um pouquinho, pra eu não ficar esperando sozinha? Ué, claro, vai ser um prazer! Pode ser? Lógico! Que lindo! Que lindo! Ah, com certeza, muito melhor do que se tivesse só bolinha e luzinha! Tem um complemento! Eu acho que falta uma estrela! Também acho! Careta ou não, a estrela é fundamental, má! Essa aqui, certo? Tá ótima! Mas sem vida! Alguém pode botar ela na estrela? Eu não sei! Eu vou botar ela! Não tem lâmpada ali? Como é que acendeu? Você fez aquela parada que a gente combinou? Fiz! Eu só esperei o velho, saí do quarto e preparei tudo! Ih, garoto, mandou bem! Tá bom! Eu vou subir lá pra dar uma desonhada! Tá! Eu só vou na coitinha daqui a pouco eu volto aqui pra ver, valeu? Dá licença! Fernanda, olha só, eu não entendi nada, tá? Mas a Alex pediu pra eu te avisar que ela acha que o Rodrigo não vem mais! Ah, não vem? E por quê? Eu também não entendi, quer dizer, eu não sei, mas ela falou que ela acha que ele deve ter desistido, né? Porque parece que vocês marcaram as sete horas, não foi? Foi! Pois é, mas é que já são dez, né? Dez horas? Meu Deus do céu, formatura! É sim, eu te atrasei, né? Desculpa! Tchau, Fê! Valeu, hein? Tchau! Tchau! Atenção, gente! Atenção! Eu preciso de um minuto de atenção de vocês! Essa noite é uma noite muito importante pra mim porque eu vou fazer uma declaração É uma declaração de amor E não é sempre que a gente encontra a nossa cara à metade, né? A pessoa que a gente quer dividir o resto dos nossos dias Por isso eu... Eu tô aqui pra fazer um pedido de casamento Eita! E eu não vou deixar essa mulher escapar por dentro dos meus dedos De jeito nenhum Por isso eu resolvi, perante todos vocês Fazer oficialmente o pedido de casamento Eu comprei uma aliança de noivado E gostaria muito que você aceitasse Mas é lógico que eu aceito, Júlio, querido Que loucura! Eu também te adoro! Peraí, Doris, peraí Hã? Doris! O que é isso, Doris? Joana, você vai ter que ser forte, meu amor Doris, peraí Não, calma, Júlio, deixa que eu falo Querida, este rapaz espadaúdo Que eu Este rapaz com o ventre Trabalhado que mais parece um tanque Que mais parece um tanque É, é, é esse rapaz também Dóis, sabe, Doris, esse rapaz é meu namorado, lembra? Ô, Doris, esse pedido de casamento é pra mim Ah, sai, 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 já saí Tá bom, tá bom Eu acho que é, não é, do Júlio? Claro que é, Júlio Eu não sei o que é a Doris Essa é a Doris do Tito Piro Ei, essas palavras, não é, tão envolventes Tão pujantes, não é Qualquer mulher se mobilizaria Hora a hora, não é Ou talvez eu tenha, não sei, exagerado um pouco No saque Então Você aceita o meu pedido? Claro que eu aceito Ai, tô nervosa Ué, tá lá Tá, mas eu tirei a medida do seu dedo Ô, ô, Júlio Por que você não experimenta na Doris? É só trocar a esposa Ô, Maqueira Foi mal Mata esse joelheiro Mata esse joel E aí Obrigado.